Galera, meu nome é Lomão Felipe Trazer do Mar aqui e bem galera agora temos uma casa né galera aqui Nosso mapa aqui e o nosso mascote de estimação Vai fugir não E é isso galera, agora temos aqui Cana de açúcar aqui na casa que eu já achei lá perto onde eu já estava minerando Ih, tira essa água daqui também Ih, quebrei, ah mano Ah, comecei a secar Tá aqui galera, fizemos nosso canto de cana de açúcar aqui Bastante cana de açúcar temos E também galera, nosso canto de plantar cenoura, batata, essas coisas aqui Mas eu acho que tem alguma coisa, porque a batata eu mal tô crescendo mano Mas se eu tiver alguma coisa rara galera, avisa nos comentários aí Pra eu puder ajeitar mano E tá aqui galera, a batata Pra gente não passar fome, tá ligado, essas paradas todas E é isso mano, nosso canto de batata E galera, eu vim saber por aqui Por perto onde eu fiz na minha casa Que tem mano Uma coisa aqui Que eu acho que vocês vão, eu vou gostar e vocês também vão Ah mano, o que é mano Imagina Olha, eu não consigo botar duas batatas juntos Imagina, é Um tanto que tem minério mano E é no último pé Só que eu vou ter que ir lá mano E aí eu vou ter que me espalhar tudo Vamos lá Eu vou abaixo de lá Só uma escada de açúcar saia aqui Tu quer? Não vou botar batatas e batatas aqui Esparar aqui as batatazinhas aqui As batatas Não quero ir cavão O cavão tá aqui Deixa eu usar aí Vamos dar tudo pra cá Os cavãozinhas Pronto Vai ficar tomando nossas batatas aí Quando a gente vai lá mano E é isso mano E vamos lá galera Mineral pra caramba Fizemos feio pelo menos um fudinho mano E é isso mano Mano Mas cola de açúcar saiu Feio Feio da puta Mas veja Recuperei meu frango Que tá aqui embaixo Lindo tão muito Então na massa Ligado Essas paradas todas E é isso mano Não deixa ele aí Não sai daí Promete Promete Que é nessa ali Pois tá Vamos lá Vamos tomar Coisa aqui né Minério logo E é isso Vamos lá mano Rapidão Depois aqui Minério Não vai sair aí mesmo Então é isso galera Vamos lá Minerar Ai A primeira horita aqui Vamos minerar Essa caverna aqui Tá cheia de tocha de arco Iluminense Para toda Pra quando eu gravar Galera Só vim aqui mano E eu vou mostrar pra vocês Sucesso Aqui foi um cripo Que explodiu Mostrou uma passagem Pra mim Graças a Deus E é isso mano Vamos lá Pra mim Eu acho que tinha uma água Que eu deixei aqui Pra eu descer Pra eu descer E achar os Dimas É por aqui mesmo É aqui Ó Pronto Tá aqui a água Vai estar aqui a água Aí vamos cair aqui ó É EGG Mano Aqui eu trouxe água Eu trouxe baile d'água Eu trouxe baile d'água E é isso mano Nossa tio Mano É que eu vou pegar Mano Feio Mano 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 Pronto E é isso mano Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Foi GG Foi GG Foi GG Foi GG Foi GG E vamos iluminar tudo aqui ó Vamos tirar essa lava Toda Pronto GG mano GG Ih Olha o tanto de Dimas Que tem aqui mano Nossa mano Tio Essa fortuna Olha o tanto de Dimas Que dá Ai não 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 Tio 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 Isso foi meio arriscado, mas é isso cara, vamos pegar os minérios aqui Ah, mano, lava chata Opa, a área Opa, mais rima, mano, nós temos quantos rima já Mano, 30, mano, GG Se ferrou, mano, os caras lá GG, foi o que a gente precisava aqui pra poder ficar bem forte Nossa, sério O lápis azul que eu vi por aqui, cadê o lápis azul? Cavão, pega, cavão Pegar tudo, mano Rapaz, rapaz, tem que rapar isso aqui Opa, mais Nossa A saída, será ali? Mano, ouro Mas que eu posso, mano E é isso, mano Opa, lápis azul aqui, ó Dro... Dropa quanta? Mano, dropa... Tá todo o lápis azul, mano Com a futura... Aqui, ó Olha aí, mano Mano, mas que... Essa areia é chata, mano Essa areia aqui, ó Será que tem mais alguma coisa por aqui? Iron Ouro, mano Ouro, boa Botar aqui a água, ó Não matamos a lava toda ainda E agora aqui Pronto, matamos a lava Ouro aqui é a regaça, ó Pegar esse ouro aqui, ó Orar o rodo E o alho também tá aqui, tá Uma mata-se lava também aqui, ó Mas é gênero Matar a lava aqui, ó É gênero Faz com o balde d'água aqui, ó Mineração é perfeita, mano Mais redstone aqui, pega E é isso, mano Vamos minerando aqui Que bem que a gente conseguiu encontrar as cavernas, mano Que bem mesmo Nossa, mano Ai Vamos aqui, ó Não dá pra botar a lava Botar a água, né A lava E isso é só isso aqui Que é gênero É gênero Gênero Olha Quase tudo Quase tudo E eu me vim de já Aqui, ó Ah, mano É chato Opa Mais cavão aqui E é isso, mano Olha Olha o tanto de minério Galera, acho que eu vou ficar Aqui mesmo Minerando No próximo episódio A gente vai ficar aqui Minerando mesmo também De novo E é isso Vamos ficar aqui Até a gente conseguir Todos os minérios Que tem nessa caverna aqui E é isso Também vou pegar o bizinho Que a gente vai precisar Pra fazer um portal do medo, né Mano Pra que eu pegar o fungo E as poções Então é isso, né Deixa o teu like no vídeo Se inscreve no canal Valeu pelo teu acesso, mano E... Fui